Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Entenda os Conceitos, aqui do canal A Voz da Galidade. Eu sou Noé Gomes e convido a você para que deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Enfim, compartilhe esse vídeo se você achar este conteúdo relevante nas suas redes sociais. Também lembrar que nós estamos tanto no Facebook como no Twitter e também no Instagram. Olha, vai lá que a gente sempre está em todas as plataformas tentando aclarar e refletir melhor os conceitos, porque é o que nós precisamos nos tempos de tanto obscurantismo. Mas meus amigos, muita gente fala em neutralidade e muitos criticam, e já fomos criticados, porque este canal, por exemplo, tem uma veia militante. Mas, veja bem, vamos tentar entender alguns conceitos. E, efetivamente, nós não somos um canal de jornalismo. Jornalismo narra fatos e se posiciona. E aí eu pergunto, jornalismo independente ou jornalismo ligado a algum interesse? Com certeza o melhor jornalismo é aquele que seja independente. Mas aqueles que se dizem tão neutros, hoje, na grande mídia, por exemplo, são independentes, de fato? São livres? Não. Porque você faz um editorial. E esse editorial, ele é o quê? Um princípio de ideias que vem de uma teoria, de questões que envolvem interesses, visões de mundo, etc. Portanto, não existe, em nenhum lugar do mundo, jornalismo, nem tampouco produção de conteúdo, ou, no caso, produção de conhecimento, como a questão do conhecimento histórico, que exista uma neutralidade. Não existe neutralidade. Todos nós temos algum conjunto de valores, E esse conjunto de valores, a gente expressa, não declaradamente, mas até pela escolha de palavras que nós usamos, elas mostram quais são os nossos valores. E, portanto, a neutralidade, me desculpem, é uma balela. É uma mentira. Por que não existe? Imparcialidade. Poderíamos ter imparcialidade nos fatos, se, realmente, não tivéssemos esses valores. Eu posso ter uma imparcialidade com relação à disputa entre Israel e a Palestina? Podemos ter uma imparcialidade. Agora, como ter uma imparcialidade quando nós vemos, como no Brasil, um desgoverno com o Bolsonaro? Portanto, nós vamos tomar um lado da questão. E é óbvio, meus amigos, que nós, que somos progressistas, sempre vamos tomar um lado de oposição a Bolsonaro. Afinal de contas, entendemos que Bolsonaro é o sinônimo de retrocesso. Então, meus amigos, o que a gente precisa entender, e aí é que a gente precisa também compreender com muita clareza, que não é porque nós somos um canal que demos uma defesa, ou fazemos uma militância, que não podemos ter credibilidade, e, acima de tudo, respeito à veracidade daquilo que nós falamos. Na verdade, meus amigos, e bem na verdade os fatos, ser militante não é ser panfleteiro. Sabe o que é ser panfleteiro? É aquele cara que vai lá e entrega panfletos para todo mundo nas ruas, seja de uma loja ou de um candidato na época delícia. Ser militante é além disso. Ser militante é tentar mostrar, dialogar, conversar com a população sobre um conjunto de ideias. E é o que nosso canal tenta fazer. Nós temos uma linha trabalhista e tentamos debater o mundo, tentamos encarar os problemas com uma leitura trabalhista. Agora, o que mais me incomoda, e falo isso com muita tristeza, são aqueles que têm um lado e mascaram o seu lado com essa falsa neutralidade. Meus amigos, isto só engana mais as pessoas do que informam. E se desinforma, para mim e para você, que está cansado de fake news para tudo aquele lado, com certeza não nos é interessante, não nos é útil. Ser militante não é ser alienante. Ser militante exige ser crítico. E ser crítico exige também o entendimento de que a política não precisa, não pode jamais ter deuses para venerarmos. Porque a política não pode ser feita somente com uma questão emocional. É preciso ter racionalidade para que a gente possa defender os nossos projetos, as nossas demandas, e que a gente possa fundamentalmente fazer aquilo que a política deve ser. A arte do bem para todos, ou do bem comum. Portanto, meus amigos, a gente precisa fazer política com racionalidade. E racionalidade não significa que não tenhamos um lado, mas saibamos entender que se há um outro lado da história, o nosso lado não pode ser aquele que desmereça o outro, pura e simplesmente, mas aquele que mostre, convença, que o caminho é o que nós estamos seguindo, mas sim desrespeitar quem pensa diferente. Se você gosta do conteúdo deste canal, inscreva-se, deixe o seu like, e se ainda puder contribuir para que a gente possa manter esse trabalho ativo, fique à vontade. Temos o nosso clube de membros, onde disponibilizamos materiais exclusivos, e também temos a nossa chave Pix. Afinal de contas, estamos lutando pelo Brasil, contra essa polarização que não nos leva a lugar algum. e também temos o nosso clube de membros,